Mas também não podemos ignorar o que ocorreu, temos que verificar a causa disso e a primeira causa, a meu ver, é a falta de transparência, mas não só a falta de transparência e aí é que eu incluo um segundo ponto que me parece importantíssimo. A transparência, a publicidade total de todos os procedimentos relacionados a todas as emendas, RP6, RP7, RP8, RP9, tratada nos autos, é essencial. Mas mais do que isso, foi tratado no voto, foi profundamente tratado no voto da eminente presidente, relatora do caso, o orçamento público, ele deve ser utilizado de forma eficiente, deve haver prioridades e nós temos que ter critérios razoáveis e proporcionais de destinação do dinheiro. Destinação das verbas orçamentárias. Não se justifica que determinado município de 5 mil, 10 mil habitantes tenha 100 milhões de emendas, enquanto municípios de 1, 2 milhões de habitantes não tenham nada ou tenham pouquíssimo. Ao mesmo tempo, sabemos, e foi dito aqui pelo ministro Nunes Marques, o critério é um critério político. Mas é um critério político que pode ser discricionário, não pode ser arbitrário. E esse é o segundo ponto que me parece necessário destacar. Deve existir, deve ser fixado algum critério. Eu, presidente, esse vai ser o único ponto em que vou divergir de vossa excelência, Eu não entendo que devamos acabar com a emenda de relator ou transformar a emenda de relator somente nas correções. Não porque eu concorde com a emenda de relator, mas porque acho que o Congresso Nacional tem a sua competência para legislar sobre isso. Mas, além da questão da transparência, devem existir critérios mínimos. E esses critérios mínimos, a meu ver, devem ser dois. Critérios de proporcionalidade. Proporcionalidade dupla, eu diria aqui um duplo gatilho. A primeira, a proporcionalidade entre maioria e minoria, porque é um critério político, só que é um critério político objetivo. Então, do valor total a ser destinado para a RP9, deve haver uma proporcionalidade entre maioria e minoria. E, a partir desse critério de maioria ou minoria, um critério de bancadas. Ou seja, a maioria representa 70%, a minoria representa os blocos de maioria e minoria, e há tanto na Câmara quanto no Senado Federal, a maioria e a minoria, o líder da maioria, o líder da minoria. Então, se a maioria representa 70%, a ela, maioria destinada a 70% do valor das emendas da RP9. Dentro dos partidos da maioria, aí por bancada. É um critério proporcional, é para se evitar exatamente que haja o privilégio de um parlamentar em relação ao outro. Continua havendo a possibilidade política, de destinação política, porque a maioria que apoia determinado governo, essa maioria terá um valor maior, como ocorre isso em todos os países, onde há discricionalidade na aplicação de emendas, só que não é um critério, ao meu ver, arbitrário. Em resumo, o presidente disse que seria curto para não repetir tudo. Em resumo, presidente, eu aqui, entendo, como vossa excelência, assento o prejuízo da DPF 854 e 1014, na impugnação do decreto 11 e 190, conheço integralmente das DPFs 850 e 851, e em parte da DPFs 854 e 1014, mas eu julgo parcialmente procedente, julgo parcialmente procedente os pedidos, no sentido de se interpretar a questão da RP9, a questão da resolução, aqui, no sentido de se interpretar o seguinte, esse sentido, o procedimento da RP9, todo o procedimento de transparência, deve ser absolutamente idêntico ao procedimento previsto pela RP6, para as emendas individuais, ou seja, desde o início até o final, identificando qual é o parlamentar, qual o valor, qual a destinação, qual a prioridade. Então, o procedimento idêntico à RP6. E ainda interpretar que os valores dessas emendas não são discricionariamente distribuídos pelo relator, devem levar em conta a proporcionalidade, primeiro, entre maioria e minoria, e a partir da definição dos valores da maioria e da minoria, a proporcionalidade das bancadas de cada um dos partidos, da maioria e da minoria. Ainda, presidente, a vossa excelência declarou a inconstitucionalidade material do artigo 4º, o artigo 4º é o que disciplina a RP9 diferente, eu também declaro, porque determino que se aplique o mesmo procedimento da RP6, a RP6, então aqui acompanho a vossa excelência, no sentido da lei orçamentária anual de 2021 e de 2022, a vossa excelência vedou a utilização das despesas classificadas sobre o indicador orçamentário RP9. Eu não vou a tanto, pedindo ver a vossa excelência, eu confio a interpretação no sentido de que essas emendas podem ser executadas desde que se encaixem no mesmo procedimento da RP6, ou seja, desde que consiga-se indicar a origem, consiga-se indicar os requisitos que seriam exigíveis para a RP6. Ou seja, o que determino para frente, nesse caso, eu aplico retroativamente também para as leis orçamentárias de 2021 e 2022. No que não for possível, se enquadrar nos requisitos da RP6, acompanho a vossa excelência, ou seja, no que não for possível, caberá aos ministros de Estado, titulares das pastas beneficiadas, com recursos consignados sobre a rubrica RP9, orientarem a execução desses montantes em conformidade com os programas e projetos existentes nas respectivas áreas, afastando o caráter vinculante das indicações formuladas pelo relator-geral do orçamento. Mas só no que não for possível, fazer essa adaptação em relação à RP6. Da mesma forma, faço a adaptação, é uma consequência natural do item D da decisão do voto de vossa excelência. Aqui, determinar todas as unidades orçamentárias e órgãos em geral, que realizam o empenho, liquidação e pagamento das despesas classificadas sob indicador orçamentário RP9, nos exercícios financeiros de 2020 a 2022, a publicação dos dados referentes aos serviços, obras e compras realizadas. Aqui, eu só completaria, na verdade, no meu voto, a que é fazer adequação ao procedimento da RP6, no mesmo prazo que vossa excelência colocou, é de 90 dias. Então, é o voto, presidente. O voto, presidente.